Você já ficou desempregado? Recebeu o seguro-desemprego durante esse período? O benefício é uma garantia constitucional. Veja agora como essa assistência financeira é concedida, quem pode ter acesso às parcelas e aos cursos de qualificação que ajudam os profissionais a se reinserir no mercado de trabalho. Miriam é estagiária de recursos humanos em Brasília. Em 2012, ela era supervisora de telemarketing em um call center de outra empresa. Ela cursava uma faculdade particular e conta que foi o seguro-desemprego que ajudou a família nas despesas do dia a dia. Eu recebi durante cinco meses, foi muito bom, foi o período que eu estou cursando a faculdade e foi um tempo que me ajudou. Esse período que eu fiquei recebendo o seguro-desemprego, deu para pagar a faculdade e ainda deixar para alguns dois meses a mais ainda para suprir. O seguro-desemprego é um benefício garantido desde 1986 a trabalhadores que tiverem sido demitidos sem justa causa. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, das pessoas que receberam o seguro no ano passado, a maioria, 70%, ganhava pouco mais de mil reais. É excelente para o cidadão, né? É muito bom, né? Ajuda nos momentos que a pessoa está desempregada, né? Os trabalhadores desempregados que trabalharam com carteira assinada entre seis e onze meses nos últimos três anos têm direito de receber até três parcelas do seguro. Quem trabalhou de 12 a 23 meses no período pode receber até quatro parcelas. Já quem esteve empregado com registro por mais de 24 meses nos últimos três anos pode receber até cinco parcelas do seguro-desemprego. É uma coisa boa, né? Para quem vai ficar desempregado, recebe durante um mês aí até achar outro, né? O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego alerta para o uso indevido do benefício quando o empregado e o empregador fazem uma combinação para que o trabalhador acesse o seguro, mas continue trabalhando informalmente. Ou ainda fraudes realizadas por quadrilhas. No final do ano passado, a Polícia Federal, junto com o Ministério do Trabalho, desbaratou uma quadrilha que atuava em quatro estados. E a fraude que foi identificada dessa quadrilha chegou a 30 milhões de reais. Era uma quadrilha sofisticada que falsificava documentos, identidades, carteira de trabalho, criavam empresas fictícias, né? Todo um processo altamente sofisticado para fraudar o seguro-desemprego. Em 2012, o bloqueio das parcelas com indício de fraude chegou a 600 milhões de reais, 2,5% do total de parcelas emitidas. O seguro-desemprego é pago a partir de um fundo, um fundo de amparo ao trabalhador, o FAT. E o FAT tem que ter um equilíbrio também. E toda e qualquer fraude que acontece está levando dinheiro do fundo, tá certo? E isso está prejudicando os trabalhadores. Menos trabalhadores poderão acessar o seguro se os recursos forem desviados. Além do benefício, o programa seguro-desemprego também está integrado com políticas de qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Todo trabalhador que vai acessar o seguro-desemprego pela terceira vez, ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que estar matriculado num curso de qualificação profissional. Senão ele não vai receber o seguro. E também estamos melhorando o nosso processo de intermediação da mão de obra. Todo trabalhador, quando ele vai pedir o seguro, é ofertado a ele uma outra vaga no mercado de trabalho, que seja compatível com a que ele exercia anteriormente. Este ano, o cálculo da correção do seguro-desemprego será feito com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor. O novo reajuste é de 6,2% e não atinge quem se enquadra na primeira faixa salarial de até R$ 1.090, que é cerca de 70% dos beneficiados. O reajuste do benefício para essa maioria continua sendo feito com base na correção do salário mínimo.